Rápido, se você não de fato, Excelência, é uma questão de fato ou questão de ódio? Não de fato. Pois não, V. Exª não pode fazer uma réplica ao voto, nem fazer uma réplica ao voto, nem fazer uma réplica ao voto de Sua Excelência. Eu só escrevi alguns fatos que, penso eu, sejam importantes para que a Corte tenha uma compreensão quanto, inclusive, ao legitimado que propôs a ADI. Sim. Quer dizer, primeiro é enfatizar que a ADI foi proposta há cinco anos, o subscritor da ADI era o presidente Ofir Cavalcante. Pois não. O que todos que acompanharam o debate público daquela época sabem? Eu entendi. Não tem nada de questão de fato. Tudo isso está dentro do voto. Mas vamos garantir a palavra ao advogado. V. Exª falou por quase cinco horas. Só que eu sou ministro da Corte e o advogado é advogado. Não, o advogado representa o AB e merece ter direito à palavra. V. Exª pode deixar ele falar com dez horas mais ao fim. Quem preside a sessão sou eu, ministro. V. Exª está com a palavra. Um crítico ferrenho do governo Lula, um crítico ferrenho do governo Dilma e um crítico ferrenho...